Pessoal, vamos falar sobre a fábrica da Hemobras, que é um retrato do governo Lula aqui no Brasil. É um absurdo completo isso. Governo do PT, na verdade, porque tem culpa do Lula e tem culpa da Dilma nessa. Essa notícia foi sugerida por Marcos Carreta e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é a história da Hemobras? Mais uma estatal brasileira. Olha que tristeza. Bom, o Brasil importa uma série de insumos na área de derivados de sangue, que são cruciais hoje em dia, para você fazer transfusão de sangue, até para coletar sangue, tem uma série de insumos que são necessários aqui no Brasil e todos eles eram comprados de empresas no exterior. E aí o que acontece? O governo achou muito caro esse preço dessas coisas e são caras mesmo, tipicamente, empresas médicas, da área médica, requerem um investimento muito grande, os produtos delas são mesmo caros. Então, a ideia do Lula lá atrás, ela começou em 2003, olha só que coisa, hein? Logo no início, era reduzir a vulnerabilidade científica e financeira no Brasil num mercado controlado por quatro grandes multinacionais. Então, hoje, essa fábrica de hemoderivados substituiria, apresentaria uma alternativa a essas quatro multinacionais que supostamente seria mais barata. Eu tenho meus questionamentos aí se essa coisa toda seria realmente capaz de melhorar a situação ou não. Eu sou um grande fã da especialização de trabalho, é isso que gera muito valor na sociedade. Se as grandes multinacionais são capazes de produzir melhor esse produto, é melhor deixá-las fazendo. Você se atrever a fazer isso é igual eu me atrever a consertar meu próprio carro. Vai dar merda, eu não sou especializado nisso. O meu mecânico, ele sabe muito melhor do que eu sobre carro. Ah, mas você fez engenharia. Estudei um monte de coisa de engenharia mecânica na época da faculdade, estudei um monte de coisa, mas nunca atuei nessa área. Então, não vou saber fazer isso, não tem esse troço. É melhor você especializar o trabalho. Cada um faz aquilo que está mais acostumado a fazer, que tem mais costume, que se especializou. Então, se essas quatro multinacionais fizeram isso, provavelmente o produto da Hemobras vai acabar saindo mais caro que elas. Mas você pode argumentar que pelo menos você pode dizer que, ah, não, mas como são só quatro lá fora, virou um oligopólio, pode ser que seja ruim mesmo, pode ser que tenha lucro você ter uma fábrica extra dessa. De novo, não me parece o caso, por quê? Porque se tivesse oportunidade de lucro aí, alguma pessoa na iniciativa privada já teria feito esse tipo de coisa. Veja, se dá lucro, por que não fazer? Mas enfim, o Lula se atreveu a fazer. Vamos fazer uma fábrica de hemoderivados. E aí começou lá atrás, na época do Lula, adivinha? Descobriram um monte de fraude em licitação, de roubalheira. O custo, que era só de 65 milhões, pulou para não sei quantos milhões. Aliás, a fábrica vai ser concluída agora em 2021. Desculpa, em 2023. Ainda falta gastar nela mais de 65 milhões. Olha só que coisa. Só o que falta para terminar ela é mais do que o Lula disse que custaria para produzir a fábrica inteira. Enfim, gastaram dinheiro, foi uma roubalheira danada. O negócio ficou parado no TCU. Em 2009, o TCU de novo apontou irregularidades. Aí teve de novo uma outra fábrica, uma outra etapa da fábrica. Quando começou a andar no governo Dilma, de novo foi parada por problemas de hemoderivados. E aí o que aconteceu? Foi tanto tempo no meio da roubalheira no Brasil que a tecnologia mudou. Aí o pessoal chegou à conclusão de que essa fábrica que eles estavam construindo já estava desatualizada. Olha que coisa. Quando o Estado resolve fazer as coisas, ele é tão lento, mas tão lento, que ele fica desatualizado antes de ficar pronto. Essa fábrica ia ficar pronta, ia servir para bolotas. Então, olha que coisa. Aí qual foi a solução? Em 2018, eles decidiram fazer uma parceria com uma dessas multinacionais. Olha que coisa. E daí vão fazer uma outra fábrica, além dessa, vai ter essa e vai ter a outra fábrica, que para as duas juntas conseguirem ter uma produção de hemoderivados capaz de atender o Brasil. O que se gastou nessa brincadeira? Foi uma fortuna enorme durante os oito anos do governo Lula, porque repara, essa ideia começou em 2003, no início do governo Lula. Essa coisa não andou nada, não andou nada nos oito anos de governo Dilma, Temer, e agora o Bolsonaro está terminando a obra porque é aquele negócio. Ele está com essa ideia de terminar as obras que estão pelas metades para pelo menos ter alguma coisa, não jogar fora esse dinheiro todo. Eu, sinceramente, tenho um princípio de administração que é o seguinte, investimento passado não deve direcionar investimento futuro. Ah, mas eu gastei um negócio, uma fortuna nisso daqui, eu vou abandonar agora? Se você fizer a conta e chegar à conclusão de que você fez um investimento errado lá atrás, que esse tanto que você investiu não vale nada, meu amigo, joga fora. É melhor perder do que continuar investindo para terminar o negócio se vai dar prejuízo. Então, eu, sinceramente, seria contra até terminar essa fábrica. Acho que é melhor terminar, acabar com isso, deixar o prejuízo que foi feito, mas o governo Bolsonaro decidiu terminar a fábrica em parceria com empresas internacionais. Menos mal, é o que eu falo, especialização de trabalho é o que manda, deixa a empresa que está acostumada a fazer isso, ter a fábrica aqui. Bem ou mal, você tem a segurança de ter uma fábrica aqui no Brasil, apesar de que, como eu disse, eu acho besteira isso. Não me parece que justifique o quanto de dinheiro que já foi investido e, é lógico, no final das contas, qual que era o objetivo mesmo do investimento? Adivinha? O objetivo de tudo no mercado é privilegiar políticos de alto escalão, políticos e funcionários públicos de alto escalão. A alta burocracia do Brasil, o pessoal lá, os burocratas lá do Brasil, de alto escalão, o burocrata de baixo escalão, coitado, tá fudido. Mas os burocratas de alto escalão ganham uma boa grana aqui no Brasil. O objetivo é esse. Será que atendeu o objetivo essa fábrica da Imobras? Atendeu, as licitações tiveram, teve uma mata toda lá, tiraram o dinheiro, pagaram as corrupções, pagaram o suborno. É pra isso que servem todas, 100% das licitações do Brasil. Bolsonaro vai acabar. Agora a fábrica parece que ela vai ficar pronta. Começou a obra civil em 2021 e deve ficar pronta em 2023. Ou seja, isso tudo que aconteceu até aqui não tinha começado nem a obra civil ainda. Só dinheiro sendo pago, propina sendo paga e coisa e tal. E agora que vai ter a fábrica funcionando no final das contas. Começou a obra civil. Dá pra ver que ainda está bem no início ainda, ainda estão fazendo a parte civil de engenharia puramente. os equipamentos, que é a parte mais demorada nesse tipo de instalação, ainda nem começaram a ser instalados, mas pelo menos está caminhando agora e vai ficar pronta em 2023, tudo indica. Ou seja, explica bem o que era o Brasil do Lula, pra quem não lembra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri